Abertura 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 Bela desarme Edilton Que golaço, incrível Por enquanto 3 a 0 Pulsura com o meu no replay Edilton Ouvindo com tudo pra cima E aí Dibaru Ganacci Dibaru Edilton Olha ele vai fazer Shimeo Vici Luibon Heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Kimi Kira Está lá no fundo da rede Até aqui 4 a 0 Confira comigo no replay Está lá